Laia, 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 laia Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha E quando corria, se eu ia Me chama, enquanto corria a barca Me chama, enquanto corria a barca Por mim, não é uma bênção, não passava Sou, somente sou, mas se pode chamar Mas se você vai ser Sou, somente sou, mas se pode chamar Mas se você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha E quando corria, se eu ia Me chama, enquanto corria a barca Me chama, enquanto corria a barca Por mim, não é uma bênção, não passava Sou, sou, somente sou Ah, se pode chamar Ah, se você vai ser Sou, sou, somente sou Ah, se pode chamar Ah, se você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá